Existem formatos de postagens específicas dentro do Instagram, e se você fizer um post sem verificar isso antes, o seu conteúdo pode não ter uma boa entrega. Antes de passar a dica, já curte esse vídeo e manda para o seu amigo parar de dar esses vacilos também. Bom, eu vou falar sobre o tempo de duração e formato do seu vídeo. Hoje, todos os vídeos vão para a aba Reels do Instagram, independente se você postar utilizando a função Publicação ou função Reels. Porém, se você tem um vídeo que foi gravado com um tempo superior a 1 minuto e meio, poste sempre como publicação para que seu vídeo seja postado na íntegra, sem cortes. Se você selecionar a opção Reels, ele vai cortar o seu vídeo em 90 segundos e fazer o post. Como tudo agora vai para a aba Reels, você já deve ter observado que lá os vídeos são todos em pé, na vertical. Priorize esse formato para fazer suas gravações, mas caso isso não seja possível, tenha uma foto de capa para colocar no seu Reels, que esteja no formato vertical. E isso vai deixar a aba do seu feed com uma aparência melhor, sem aparecer aquelas abas pretas em cima e embaixo do vídeo. E aí, curtiu? Nos vemos na próxima dica.